Música Boa noite pra você que tá ligado na TV Agora Paris, tá começando mais um programa Panorama Ao vivo nessa segundona Onde estamos, José? Onde fomos parar, hein? Viemos dançar na chuva, acho que é isso Muito boa noite pra você que tá em casa Sejam todos bem-vindos realmente aqui ao nosso programa E vou te falar uma coisa Se você achava, meu amor, que tinha acabado o Panorama Visita Está muito enganado Porque estamos aqui, ó Que climinha gostoso hoje, hein? Que chuvinha boa que a gente tá pegando aqui agora Bom, pra ficar em casa, ó, é, tirar um sono Bom pro pessoal que tá em casa assistindo o Panorama Pra quem tá em casa, tá maravilhoso Mas a gente também tá em casa, na casa dos outros Numa casa que eu vou te falar, viu? Que veio receber a gente Olha esse caminho, é, minha Que coisa mais linda Que caminho? O que a gente vai fazer agora? Deixa eu passar aqui a luz na passarela Ah, tá Achei que você canta a lua de cristal Muito bem, mais um Panorama Visita nesta segunda-feira Com chuva, com um tempinho mais friozinho Mas nada segura essa dupla, meu amor Sabe por quê? Porque a gente inventa a moda mesmo A gente gosta de fazer bagunça E viemos numa casa, meu parceiro Que eu vou te contar Tem uma moradora aqui muito especial Tem Uma pista, a gente tá no bairro Meiaípe Estamos em Meiaípe, meus amores Na casa de uma moradora muito especial E a filha dela já tá aqui, vai receber a gente Já tá na porta Será que ela vai receber a gente? Boa noite Seja bem-vindo Obrigada E aí, tá tudo bem? Tudo bem Eu falei que aqui mora uma moradora Mora uma moradora Muito especial Mora mesmo Mora muito especial A gamada em Emerson A gamada em Emerson A gamada em Emerson Ou seja No panorama em Emerson No panorama em mim Eu ia falar que eu não precisava nem ter vindo Aquela gamada em Emerson Então eu não precisava nem ter vindo Não, em Jose também Ah, tá Ela tá fazendo um carinho no meu coração E cadê ela? Cadê onde ela tá? Vão subir? Vão entrar? Vão subir? Vambora Aqui, é verdade Que essa moradora especial Tá fazendo aniversário essa semana? 80 anos Sério? 80? 80 Vão subir Vão subindo Será? Vem, Maurício Cuidado com a escada, Maurício Tem uma senhora maravilhosa aqui, gente? Tem 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 até uma outra beleza rara aqui também Ó, já tá esperando aqui também Chegamos Você é quem? Eu sou a sobrinha dela Ah, seu nome? Silvia Silvinha Tô fingindo que eu não conheço, mas conheço Conheci o Silvinha, ó, de outros carnavais Isso E ela tá aqui, meu parceiro Ela tá aqui, vou sentar aqui do lado dela A nossa visitante, não, nós que somos visitantes dela, né? Boa noite, meu amor Boa noite, filho Tudo bem? Tá me levando como Deus quer e nós merecemos Eu falei Como é que é o nome da senhora? Orly Dona Orly, gente Muito conhecida aqui em Meaípe E vou te falar uma coisa Falei que a senhora é uma pessoa especial aqui no bairro Todo mundo gosta da senhora Muito obrigado Nosso abençoei, se gosta mais Eles gostam Agora eu tô sabendo o seguinte A senhora assiste o Panorama todo dia? Digo que eu posso assisto Digo que eu não posso ficar apaixonada Fica apaixonada? Por quê? Porque as notícias de vocês Entendi Agora, é verdade que a senhora é gamada no Emerson? Não, eu gosto só dos dois Ela é esperta, Emerson Gosto dos dois Os dois se combinam muito bem Mas tô sabendo que a gente não chegava Tava atrasada assim Cadê o Emerson que não chega? A senhora perguntou por mim mesmo? Ai, meu Deus A gente tá deixando ela sem graça Não, não vou fazer isso com ela Você sabe que quem cala consente Ela gosta do programa dos dois Tá bom Vamos fechar nisso aqui, né? Isso aí A senhora tem assistido o programa? Tem visto a gente ir na Casa das Pessoas? Eu vi vocês lá em A Serra Serra, é verdade A gente foi lá na Casa da Vera, do Silvio Na Serra Muito simpático aquele casal, né? Muito simpático Muito ver os dois Você viu mais algum outro? Não, assim, nas casas não Eu vi na Casa da Talita Primeira vez Ah, sim, aqui em Condados também Faz um tempinho já também Na Casa da Talita Entendi E eu fiquei sabendo Vocês já na Casa do seu De Thelma Qual Thelma? Ah, do seu Do Wilson Ah, do Wilson É, que era Panorâmico também Era Panorâmico também Tá de Enfinar do Wilson, né? Pois é, viemos também E hoje, sabe qual casa que a gente tá? A senhora Não sei se a senhora percebeu Que tá ao vivo Mostra ali a televisão, Maurício Ela assiste mesmo Nós viemos até pro segundo andar Pra poder acompanhar Que ela fica aqui acompanhando A TV tá ligada agora Ela tá assistindo o Panorama E hoje o Panorama é aqui Na sua casa O que você tá achando disso? Ótimo Eu acho que não fez nada Pra Joanne comer Ela só é bem interessada a comer Gente! Que absurdo Onde a minha fama foi parar Não, tá brincando? Eu tô falando sério É verdade É mentira, Joanne? Você não gosta de uma coisinha? Eu gosto de uma coisinha Pouca coisa Só assim, um alface Um feijoado Uma cotó Mas você sabe Mas você sabe Que tá chovendo E eu senti um cheirinho De bolinho de chuva Lá embaixo Quando a gente chegou Não sei se tem bolinho de chuva Não fizeram não Ah, fizeram não? Então eu senti errado o cheiro Você fez bolinho de chuva? Mas a gente não veio aqui Por causa do lanchinho, não A gente veio aqui Por causa da senhora Porque eu tô sabendo Que a senhora vai fazer 80 anos 80, minha filha É Demorei, mas cheguei Chegou Você acha que demorou? Tô chegando Demorou chegar nos 80? Demorou, mas cheguei Tô chegando Porque daqui a mais uns dias Não sei, né? Que será de Deus Não, já chegou Se Deus quiser Já tá aqui, ó Firme e forte E o que a senhora falaria Assim, porque a senhora Tá completando 80 anos Já viveu muita coisa O que a senhora falaria Assim, pros jovens hoje, né? Assim, um exemplo Ah, os jovens Eles vão aceitar O que a gente tá falando Não, minha filha Eu estou contando Eu conversando com o Delma Kelly E sem ajudar o rapaz Antigamente a gente Brincava de roda A gente fazia em casinha Na praia Brincava, na praia Fazia o rádio Fazia, botava flores E ficava ali, entendeu? Mas hoje em dia Eles não querem isso Mas brincar de roda Brincar de picolé Brincar de pular corda Que é nada Ninguém quer isso Mas não, minha filha Eles fazem o que agora? Só bagunça A gente faz bagunça também? Só bagunça Eles fazem bagunça Só faz bagunça E o celular? Hoje em dia Fica todo mundo no celular, né? Isso também Isso é outra doença A senhora fica também no celular? Não, que eu não entendo nada Eu só entendo os caras Chamar alguém no telefone Pelo menos sabe ligar, né? Porque eu não sei Eu não tive tempo pra isso, né? E tem pessoas que têm muito tempo E tem mais inteligência Entendi Minha cabeça tá ficando já Agora, qual que é o segredo Pra chegar assim Interona Aos 80 anos? Tô inteira não, minha filha Tô com a perna machucada Tô com... Mas tá bonitona Nem parece que é 80 Mas trabalhei muito É Inclusive, eu sei que a senhora Trabalha até hoje Trabalho aí Então, ela trabalha com... A hora que precisa Eu mexo as panelas também Com alimento Entendi Ela mexe com o restaurante, gente Ela e Delmin Mexem com o restaurante Que tem uma comida deliciosa Que eu já tô salendo disso Que eu já provei Já? Já Não sabia, não? Eu já Eu não provei ainda não, hein? Eu quero Eu não provei ainda não Eu quero ter essa oportunidade também, viu? Agora, outra coisa Você sabe que a gente vem Na casa das pessoas Pra fazer bagunça Sei A gente pode fazer bagunça aqui? Pode A gente precisa achar que... Deve, pode Eu acho que a gente deve, sim Então, pode soltar a mel Não, pelo amor de Deus É uma cachorra Eles falaram o seguinte Pode entrar na casa Mas na hora de sair O cachorro agarra Isso Mas acho que tá presa Eu já tô com medo De ir embora Bom, mas então é o seguinte Como a senhora tá fazendo aniversário A gente trouxe presentes Pra comemorar o aniversário Da senhora essa semana Só que naquele estilo do panorama Que vai ter brincadeira Aqui na sua casa também Pode Se eu puder responder as perguntas Ah, sim Se não responder Vai pagar uma prenda Pois é, se eu não responder Eu fico sem prêmio Não, mas as perguntas Estão tudo facinha hoje É? Será que tá facinha? Não sei Vamos ver Primeira pergunta Já vou começar agora Vamos lá Vamos lá, hein As meninas que estão aqui Pode soprar pra ela Não tem problema não Isso, pode soprar Pode ajudar, entendeu? Vai ter alternativa? Tem alternativa Só que tem que soprar certo Pelo amor de Deus, hein É, não sopra errado não Senão vai todo mundo Ter que dançar na boquinha da garrafa Eu sou Agora tá a boca no poço Ó Primeira pergunta Até o pessoal de casa também brincar De conhecimento sobre o panorama aí Viu? Vamos ver quem vai responder A gente tem o quadro Destaques da internet Lá no programa Que a gente fala Os assuntos do dia Que fica aqueles balõezinhos azuis Quando a gente faz o destaque da internet Quantos balõezinhos aparecem na tela de assuntos? Gente, isso é de sacanagem Tem alternativas Que nem eu sei isso Tem alternativas Eu nunca contei Elas também não sabem Tem alternativas pra tentar ajudar Aparecem seis balõezinhos Sete ou oito E aí? Naquela tela Seis, sete, oito Querem soprar? Vamos chutar Vamos chutar Que se errar é mais legal Ela só assim pra mim Eu não sei Ai, chuta qualquer coisa Seis Tem opção seis Você sabe que Ah lá, sopraram oito E ela falou seis E a resposta Está Vamos fazer o seguinte Chega um pouquinho pra cá Pra gente ver ali na televisão Tem uma foto com a resposta Cadê? Vamos colocar a foto aí Bota a foto na tela Pra gente ver a resposta A filha mandou soprar oito Ela falou seis E aí? A gente vai ver lá na televisão Olha lá São um, dois, três, quatro, cinco, seis Acertou, meu Deus Tá vendo, gente? Acertou sozinha A cabeça tá boa Tá boa mesmo Nem eu não sabia essa A gente nem falou O que tava valendo É, a gente não falou O que tava valendo Mas aí Eu não vou nem pedir Pra procurar coisa em casa não O que você acha? Eu acho que tinha que procurar Eu acho que tinha que procurar Porque tem duas mulher à toa aqui Ah, então elas estão muito paradas, né? Então é o seguinte Então eu vou falar o prêmio Então eu vou levantar Então eu vou falar o prêmio agora Levanto vocês duas Que aí agora Falando o prêmio Essa hora pode ficar sentadinha Falando o prêmio Incentiva vocês a correrem Pra buscar o negócio Aqui na casa Maurício Maurício, você foi aquele Que tropeçou na escada Lá na cena Em Vila Velha Tá preparado, Maurício? Tem escada também aqui, Maurício É uma pena Que o pessoal de casa Não consegue ter a visão Que a gente tem Do Maurício Caindo lá na escada Lá em Vila Velha E agora ele Aquecendo Ele fez assim Com as pernas Que pena Que pena que ninguém De casa viu Mas olha só Então, é o seguinte Acertou a pergunta Mas o Panorama Vai dar um incentivo Pra vocês O prêmio Que vocês vão concorrer agora Ah, tá aqui no meu bolso O prêmio, Júlio Posso mostrar É um vale De 100 reais Na Kijóia Tá boa, meu amor Vocês estão preparados Pra correr? Tá preparado? Tá, o negócio Tá bom Vamos lá Detalhe que Silvinha Não mora aqui, tá? Ela só veio participar Mas esse aqui Tá facinho Pra ela achar Vai ser Esse tá facinho E eu tenho certeza Que tá lá embaixo Então, prepara a escada 30 segundos na tela Olha lá Já tá na tela Pra vocês procurarem E trazer E tem que trazer aqui, hein? Um ima Um ima, gente Ai, meu Deus Não é possível Não ter um ima nessa casa Corre, Maurício Vai, corre Ai, meu Deus Vai na frente Vai, Maurício Vai lá, corre, Maurício Vai correr também, Emerson Ah, eu vou junto Eu vou junto Eu vou junto Não sei se o microfone Vai funcionar Ai, já achou Corre, volta Tá voltando Corre Achou Ai, Jesus Achou Cadê? Achou Gente, e é um ima Do time adversário meu É um ima do Flamengo Olha, tinha que ser delas mesmo Cansou, Bia? Cansou? Só um pouquinho Mas valeu Ganhou o prêmio Essa aqui até sentou Lá pra descansar Ó, aqui Então, já que ganhou Toma Já fica com vocês Logo esse vale aqui Gente, tinha que ser delas mesmo Porque acertou a pergunta Sozinha Ela acertou a pergunta Não foi na onda da filha Isso, eu ia errar Isso, acertou a pergunta Ganhou Achou Achou o que tinha que achar Ganhou Olha, tinha que ser da senhora mesmo Gostou? Gostei, minha filha Tá feliz? Graças a Deus Tô assim Muito bem Muito bom Isso aí E aí, agora é o seguinte Daqui a pouco tem mais prêmio Será que tem mais prêmio? Eu vim falando Será três, né? Gente Olha, ele tá cobrando Nós três Ele falou? Foi? Mas você sabe que nem tudo que ele promete Ele cumpre, não Não sei Não, eu falei Eu deve ter falado isso não Mas tá bom Olha, daqui a pouco tem mais Tem um recadinho primeiro Ah, qual que é o recadinho? Que é o seguinte, gente É o Biscar O aplicativo de mobilidade urbana Número um em confiança De Guarapari E do Brasil Chega de demora O cancelamento Baixe o aplicativo O aplicativo UBSCAR No celular E desfrute da agilidade Conforto e segurança Que só a UBSCAR tem pra te oferecer Motoristas selecionados Treinados e valorizados Serviço rápido E atendimento de primeira Pois satisfação gera satisfação E tem novidade por aí Em setembro A UBSCAR vai inaugurar Sua sede em Guarapari E fará uma linda carreata Pela cidade Tudo pra ficar Ainda mais perto de você A partir de hoje Onde quer que você vá Seja qual for o seu destino Vá de UBSCAR Afinal, confiança é tudo Eita Que legal ter uma sede Aqui em Guarapari Né menino Já em setembro Sexta-feira Já é dia 1 Estão terminando o mês de agosto Daqui a pouquinho Então UBSCAR Com sede própria Aqui também Na nossa cidade Viu aí, né Baixe o aplicativo Pra você ter Um transporte de mobilidade Competente aí Pra poder te atender Tá bom UBSCAR Nossa diquinha aqui do Panorama Isso aí Agora vamos pro intervalo Porque ela tá me cobrando presente Eu vou ter que Sei lá Ligar pra alguém Você vai ter que se virar E arrumar um presente E ninguém mandou prometer Meu filho Gente, eu vou pegar meu celular aqui Vou ter que ligar pra alguém Enquanto você liga A gente vai pro intervalo Não sai daí não Que a gente volta já já Direto de Meiaípe Hoje o Panorama Visita Em Meiaípe Já estamos de volta Com o nosso Panorama Desta segunda-feira Direto de Meiaípe Aqui na casa da Dona Orly Que tá completando Essa semana 80 anos Meus amores E eu vou falar uma coisa Ela não largou o prêmio dela Até agora Ela gostou Você gostou? Gostei Não precisa assinar também Eu não ficava desenhada não Tadinha Tadinha Eu ia falar Então vou pegar de volta Mas não vou fazer isso não Ela falou assim Se eu pudesse ir buscar agora Pelo contrário Ela ganhou o Emerson ali do lado dela Ela ganhou né É verdade É verdade Ela falou assim Josi nem precisa vir Só o Emerson Foi verdade É isso mesmo? Tô me entregando Tô me entregando Ela tá confirmando Tchau 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 Tá Ela tá ficando sem grata Calma Eu vou embora Porque eu tô me sentindo aqui Desfresada Só porque ele é bonito né E eu sou feia Tadinha Tá ficando Não sabe mais o que falar A gente tá botando A senhora em mal lençóis Ao vivo na TV Agora Paris Você achou que ia acontecer isso um dia? Não Pior que meu filho No coração Tá assistindo Ele falou Não vê na sua casa não Mas vou assistir No Panorama E ele é ciumento? É Ih, ele se ferrou Ai meu Deus Gente, muda de assunto Deixa eu dar um recadinho Deixa eu dar um recadinho Vamos dar um recadinho Então quando a gente vai falar de quê? Chegou o momento EDP Responde Aqui no Panorama, gente Onde a EDP A sua distribuidora de energia Responde a dúvidas De vocês, clientes E hoje a pergunta é Sobre meios de pagamento Posso pagar minha conta de energia Com Pix Ou cartão de crédito? Pode sim, pessoal E olha só O pagamento por Pix É muito prático e seguro Afinal, você pode fazer direto Do seu celular E o melhor Sem pegar filas Para pagar a sua conta com Pix Basta utilizar o QR Code De pagamento impresso Na sua fatura Ou acessar a agência virtual Em edponline.com.br Agora, se a sua fatura Está atrasada A EDP também facilita O pagamento para você Como? Com o pagamento Com o cartão de crédito Parcelado em até 21 vezes E se você estiver no Cade Único Também pode utilizar O cartão Auxílio Brasil Para saber mais Sobre os meios de pagamento Da EDP Acesse edp.com.br Barra pagamentos E para tirar todas as dúvidas Tem esse QR Code Aqui no cantinho da tela Muito bem É só acessar o QR Code Então e tirar todas as suas dúvidas É legal, né? Quando a empresa responde Os questionamentos do cliente Porque o cliente precisa mesmo Ter esse meio de acesso Com as empresas Muito bacana realmente A EDP respondendo Os seus clientes Os seus consumidores Agora quero saber o seguinte Vai ter mais prêmio ou não vai? Você conseguiu alguma coisa? Minha, eu estava aqui falando Abaixa um pouquinho O volume da televisão lá Que daqui a pouco eu estou aqui Aquela mulher do sanduíche Que a gente está ouvindo A nossa própria voz voltando Está me dando uma confusão Na minha cabeça Não estou preparado para isso Mas vamos lá Consegui, dona Orly Consegui mais um prêmio Está feliz? Não, não, eu fiquei triste Eu fui falar bobagem Não, não falou bobagem nada, minha Tem mais aqui choramento Porque ainda chora no mama É, aproveita Ela está se divertindo hoje aqui, viu? A gente está se divertindo também E agora, Josi Então, vai, vai Meu Deus, é um prêmio muito bom agora Nossa Todos os prêmios são bons Mas esse aqui Quando fala que é comida Xiii Né? A gente falou que é comida Xiii Falou que é comida Já estou aqui, ó Animadíssima Olha A senhora assistiu algum programa Que a gente foi lá na Rota da Ferradura Assistiu? Quase todos os dias Eu assisto isso aí Então E aí agora Vai ter um bom motivo Para a senhora ir lá na Rota da Ferradura Lá em Buenos Aires Porque está valendo Um vale De 100 reais Lá no Ademir Você acredita nisso, gente? A comida boa Galinha caipira Comida boa lá, hein? Compolenta Compolenta E é maravilhosa Tá, polenta Gosta também, Del? Delícia Meu sonho Meu sonho lá Meu sonho lá Olha, então você vai realizar esse sonho, eu acho, hein? E aí, Aline Vamos nós Domingo Domingo Já falou, domingo Já vai domingo Já está marcado já o dia Já vai comemorar aniversário lá no restaurante da Demir Olha a coisa boa Diz que quem mexe com comida Enjoa da própria comida Só a gente enjoa da sua comida? Às vezes É E aí como é que faz? Pede dos outros E vai indo assim mesmo E vai indo Mas as meninas são doidas pra comer fora É? Então acho que vai, hein? Então vai lá Final de semana Vai ter que pagar a prenda, claro, né? Mesmo esquema Tudo de novo agora, meninas Se preparem Primeira pergunta aqui Silvinho já está no aquecimento ali pra correr já Vai, Silvinho Se aquece Se aquece aí Porque eu acho que você vai ter que correr escada de novo Ah, eu posso falar isso? Ó Ih, depois você vai falar Fora do ar O Delma comprava galinha dele Da mulher dele É mesmo? Então ela conhece Conhece eles É uma história linda, né? Ela conhece a história da Demi, tá vendo? Então vai lá Primeira perguntinha pra Dona Orly E depois Provinha pras duas lá Tá bom? É assim que funciona aqui o programa Perguntinha pra Dona Orly é o seguinte Ano passado, Dona Orly A gente completou mil programas no ar E aí no programa número mil A gente fez eu e Josi Um especial de mão na massa A gente cozinhou alguma coisa O que a gente cozinhou nesse programa? Três opções pra senhora O que a gente preparou? O que a gente tentou, né? O que a gente tentou Porque não deu certo Letra A Uma muqueca Deu certo não Deu não Deu não Mas calma A gente não sabe o que é E ainda Ó, as alternativas Foi uma muqueca Um bolo Ou uma feijoada Nossa senhora Será que a gente cozinhou Quer soprar? As meninas Querem soprar? Não Ninguém sabe Ninguém sabe Vai ser no chute Foi o que? Muqueca, feijoada ou um bolo? Ela sabe Ela sabe Mas foi ano passado Ela sente Tá pensando Foi o que? Tá pensando Esse ano, ano passado Eu não lembro mais nada Não lembro mais não Então chuta Então chuta É bom que é que elas vão Eu lembro dos bolinhos Só lembra do bolinho? Mas será que foi o bolo? Não sei, minha filha Foi toda coisinha Você vai chutar o bolo, então? É, vou Vai chutar o bolo Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente Se tivesse uma pessoa aqui Pra cobrar um pênalti E o outro pra defender Eu não queria estar na defesa Porque, eita Que monte de chute bom dessa mulher A mulher acerta todos os chutes Acertou de novo Acerta a resposta, gente Tem a foto Bota a foto lá Olha lá Olha lá a gente fazendo bolo Olha que legal Era um bolo mesmo A senhora acertou Viu? Tô assistindo mesmo, hein Tô assistindo, assisti, Bet Bete 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 Pado A assistiu aqui A minha equipe A Fris A Fris Aquela Fernanda Fernanda Mazelli Já assistiu tudo Fernanda Mazelli E teve outra pessoa Ih, teve um monte Um monte Mas, amor de conta Que memória boa que ela tem, tá? É, tá acertando tudo Mas não adianta nada Porque as duas vão ter que correr de novo Vamos ficar em pé Já levantou Já tá esperta Vamos lá Vamos ficar em pé Elas têm uma estratégia Vou contar a estratégia delas Silvinha não mora aqui Mas conhece a casa Delma mora aqui Aí o que elas fazem? Delma fala onde tá Silvinha corre E sabe o que é melhor? Que assim Antes de vir pra cá Eu nunca tinha vindo na casa delas Então eu não sabia como é que era Tinha dois andares Como é que era E eu juro que eu escrevi Tá impresso no papel aqui Uma coisa que eu tenho certeza Que é lá embaixo de novo Será? Tem uma porta aqui É o destino Não, mas eu tenho certeza Que tá lá embaixo de novo O destino tá pedindo Pra vocês correrem dessa escada E pra Maurício também Respira fundo A cara dele Vamos lá Trinta segundos na tela Cadê o reloginho? Trinta segundos Vamos lá Trinta segundos na tela Pra vocês procurarem E trazerem aqui pra mim Meu Deus Tá bem difícil Ó, que combina bem Com o cheirinho do bolinho de chuva Que tava lá embaixo Eita Um coador de café Corre Eita Traz o coador de café Ela não sabe Ela não sabe E tá indo pra Um coador de café Tanto faz Pode ser de papel Pode ser aqui de pano Não tem problema Tem que achar um coador Acendeu a luz da cozinha Será que tem, gente? Acha, Silvinha 15 segundos, Silvinha Achou? Corre, volta, volta Que engraçado Achou Ela passa pelo Maurício Passa por baixo dele Vem Vou me acropar Atropelar Mas valeu, ganhou Aê Ganhou Ganhou, dona Orly Gostou? Ganhei Foi, bem Ficou uma pelo caminho ali Pode vir pra cá também Cansou Cansou Senta aí pra descansar Pronto Deu certo Que delícia Achou Botitinha Cheiro de bolinho de chur Tinha que ter um coador de café Tem que ter um cafezinho também, né? Achei que era garrafa de café Você achou que era café pronto? Eu já ia buscar um café Acho que ela pode até trazer um cafezinho pra gente Porque a gente vai pro intervalo de novo A gente toma um cafezinho O que você acha na hora do intervalo? Se vocês quiserem Vamos querer Pelo menos uma aguinha nós vamos querer Mas olha, não sai daí não Porque a gente volta já já Tem mais bagunça ainda, hein? Você quer ir lá pra baixo? Peraí Não tá Vamos ver se de repente no terceiro bloco A gente volta lá embaixo O que tem lá embaixo que ela falou aqui? Bolinho de chuva, tem bolo Tem a pressão de tracinho lá pra vocês Que isso? Não fala isso, gente Vamos descer, gente O que que você tá esperando? Pode, para vocês Nós vamos descer Fica aí Fica aí Tchau Já estamos de volta E realmente nós descemos E já servimos até aqui, Josi Um cafezinho Meu vídeo não é fake não Dá pra ver que tá saindo uma fumacinha Você tá sem microfone aí, Josi Eu tô acostumada a usar aquele aqui A pressa aqui Tá dando pra ligar uma fumacinha aqui Na café fake não, meu filho Menina, é de verdade Olha, e gostoso, tá? Mãe e o café Muito bom Não só o café Olha aqui a mesa que a gente tá aqui na nossa frente Eu ia falar isso, hein? Porque eu já tô ficando com vergonha Eu já tô ficando com vergonha de ir na casa dos outros Porque não precisa arrumar essa mesa toda, gente Vai receber a gente, não precisa isso Precisa, vocês merecem Ah, meu Deus do céu Pronto Sabe o que a gente merece? Dar um abraço na senhora É isso que a gente merece Dar um abraço na senhora Porque todo mundo tá aqui Tô amando poder fazer essa visita pra senhora E poder tá aqui comemorando junto com a senhora os seus 80 anos Tô muito feliz Ah, eu também quero dar um abração Tô com ciúme Ah, pronto Deu um abraço também E ó, por falar em comida, gente É claro que tem aquela dica que não pode faltar Tem uma dica que a gente dá direto lá no programa Pra falar de preço baixo Entendeu? Porque o preço só tem que aproveitar as ofertas E eu vou aproveitar que tá essa mesa linda aqui Que pra comprar as coisas pra fazer essa mesa linda aqui Meu amor, você tem que ir aonde, hein, Emerson? Lógico, o melhor preço é no Supertop Leve mais e pague menos Nas super ofertas do Supermercado Supertop Abóbora 1,49 kg Laranja 1,99 kg Cebola ou batata 2,99 kg Melancia ou batata doce 3,99 kg Óleo de soja leve 5,49 Café grão da roça 250 gramas 5,99 Feijão preto sarcel 5,99 kg Coxinha da asa de frango 11,99 kg Asem bovino 21,80 kg Cerveja Amistel latão 3,69 Supermercado Supertop Sua economia é a nossa alegria Bairro Kubitschek Supertop no bairro Kubitschek Pra essa mesa que tá Supertop também Tô tudo combinando hoje Tudo combinando Eu não sei se você sabe Mas o Wagner lá do Supertop Tem casa aqui em Meia Ipe Ah, eu não sabia não, gente Tá tudo em casa, então Tudo em casa, meu filho Supertop, Meia Ipe, Tioli, Delminha Tá tudo em casa, é tudo Supertop Aqui em Meia Ipe, ele tem casa aqui Já trabalhou aqui em Meia Ipe E agora tem lá o supermercado fazendo o maior sucesso Porque realmente tem preço baixo Pros moradores aqui da nossa cidade, tá? Então se você também tá querendo fazer uma mesa linda dessa aqui Corre lá no bar Kubitschek Vai fazer suas compras no Supertop Porque você vai economizar de verdade, meu amor E olha só, fala aí com o nome do Zé de verdade Fala aí mesa bonita Eu acho que a gente tinha que cantar um parabéns aqui Não tinha, não? O que você acha? Pode ser Pode ser Ela é muito boazinha, gente Ela tá com vergonha ainda Tá não? Porque o aniversário tá chegando Depois dos 50, aquela vergonha Então acabou a vergonha Vou cantar parabéns Seu aniversário tá chegando O Panorama já adiantou seu aniversário Já tem até um bolo aqui Olha que coisa mais linda Que elas prepararam pra gente Olha se eu dou conta disso Então o aniversário é da Tior Lee Eu tenho que dizer o seguinte Quando me falaram que você ia fazer 80 anos Falei, caramba, né? Que data legal pra gente poder ir lá Fazer o nosso Panorama Visita Dia especial de mês de aniversário Com uma pessoa que representa tanto aqui em Meiaípe, né? Que já fez tanto pela cidade Sei de várias histórias da senhora Que a senhora ajuda muitas pessoas também Verdade? Gosta de ajudar Pois é, gosta de ajudar Então sei de várias histórias aqui E foi uma forma da gente homenagear a senhora Podendo vir aqui fazer esse programa ao vivo aqui com a senhora Trazer o Emerson, né? Pra senhora conhecer Isso Ao vivo, né? Ao vivo Eu fui seu presente O que a senhora gostou do presente? Que foi eu mesmo? Gostei Gostou? Dos outros presentes da senhora também gostou? Deixa eu te falar que não acabou ainda Não? Não acabou ainda Tem surpresa pra senhora Chegando Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Tia Orly Viva Tia Orly Olha só Você achou que não ia ter presente? Achou que não ia ter presente? Não Esperava não Mas se veio aí Amor Porque olha só Nosso parceirão também Em Pórum das Flores Sou assim Juas Que história legal Que vocês estão indo lá Vamos mandar um presente Então pra Dona Orly Essas flores lindas Pra senhora Tem um presente aqui também Uma forma da gente homenagear A senhora Com todo o nosso carinho Todo o nosso amor Representando os nossos telespectadores A gente tem muito telespectador Na faixa etária da senhora Então é uma forma Da gente homenagear todos eles Através da senhora Né parceira? Com certeza Dona Orly merece Tá bom? Que Deus te abençoe Amém Abençoe todos nós Continua nessa simpatia E nesse trabalho de vocês Que é maravilhoso Oh que bom Dona Orly Obrigado pelo carinho com a gente Viu? Gostou dos presentes? Gostou da festa? Da bagunça que a gente fez na sua casa? Não fez bagunça ainda? Ah não Não fez não Quer mais? Bagunça nós vamos fazer agora Meu filho Porque olha só É depois que acaba o programa Que a gente faz a maior bagunça É Então o programa está acabando A gente vai puçar isso aqui tudo agora Pode começar Pode comer Pode comer Começa comer Eu vou fazer jus a minha forma aqui É O programa está acabando né? É acho que vale a pena até fazer o seguinte Vou fazer uma observação Que o mês de agosto está chegando ao final Hoje é o nosso último panorama visita Ah para Não vai ter mais Não gostei dessa notícia Dessa temporada Foi a última casa Foi só a casa Foi a última Que a gente veio visitar Que pena Que bom né? Mas em breve Quem sabe a gente não volta em outras casas mais para frente Fazer bagunça de novo Vocês querem que a gente vá na casa de vocês? Escreve aí no WhatsApp Eu quero Vem aqui numa outra temporada Vem na minha casa também Tem certeza que vocês querem? Tem que preparar comida Obrigado a todo mundo que recebeu a gente nas casas Foi incrível essa temporada Obrigado a repercussão que teve também Todo mundo comentando o panorama visita Foi bem bacana Obrigado Anoli Obrigado a todo mundo E vamos embora agora Vamos comer Obrigada Silvinha Delma, Kelly Que teve que sair também Amei tá? Muito feliz de estar aqui com a senhora Obrigada A gente também ama muito Beijo gente Até amanhã Se Deus quiser Ao vivo Será que está sendo estúdio? Não sei Não tem panorama visita Mas é que a gente aprontou alguma coisa por aí Só surpresas Tchau Fica aí com água na boca Beijo Acho que ela tem que comer um negócio também Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto